E aí pessoal, beleza? Rima Sulogada aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e rumo aos 600 mil inscritos. E aí, mano, você não é guerreiro, faça o freestyle que eu sou o verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você entender o que é o flow verdadeiro. E aí, você tá ligado pra ser de verdade que você é iniciante. Olha o brinquedo essa pérola, mano, te ensinando que você não sente abante. Só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho Rupi. Rupi 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 Não curte de fazer a vida e de virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu bloco Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar você começa de novo Eu não sei ver e escuto assim Ele não entende Você nunca reclama comigo Niga não fala que eu te escuto Que se falar já tem que Chora nem pau, esse é seu empenho Juta com o Néo e vai lá e te pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não me lembro, não me lembro 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 Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo montando minha rima Se não tem rima, vai, acabou e passa 3, 2, 1, e vai Acabo com o título na batida Pode ver, eu vou acabar com a sua vida Japones não mata brasileiro, tá ligado Quer ganhar? Bota aí, tira seu casaco Não vai conseguir Não vai conseguir Vou matar você Eu sou MC Você falou de Blue WM eu não espero Agora é outro Black e Yellow Black e Yellow Não vai dar, te matei Quer fazer isso aqui? Não consegue, te mostrei Você falou de Travis, tudo bem Já tá bom Então fica esperando meu próximo som Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Rima Sula HD Rima Sula HD